Opa na boca da noite, atinava-se na brincadeira Só pra citar, com as estrelas Sentado embaixo do céu, sentado em frente do rosado Gente tá correndo estrelas, gente tá ali esperando o pai Vem pela música, a vida é sua Minha lua, você é forte, a sua estrela Vem pela música, a vida é sua Minha lua, você é forte, a sua estrela